Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o Ministério Público da Paraíba está investigando para ver se houve ou não aglomeração na última live de Wesley Safadão com participações de Israel e Rodolfo e Juliette Freire, vem entender este caso. Mas onde é o assunto? Eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui. Pois é, rapaziada, o Wesley Safadão no último fim de semana realizou mais uma live aqui no YouTube, uma live que bateu recordes com mais de 1 milhão e 600 mil pessoas assistindo simultaneamente e no final da live bateu mais de 10 milhões de visualizações. Como vocês sabem e como eu trouxe aqui no canal uma grande live. Porém, o que acontece é que o Ministério Público da Paraíba está investigando para ver se o Wesley Safadão aglomerou ou não. O porquê que eles estão fazendo isso? Porque eles receberam algumas denúncias, inclusive alguns vídeos, onde na live tinha várias pessoas. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês para, posteriormente, eu mostrar a nota que saiu lá no G1 dos principais sites da Rede Globo. Vamos ver. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, é este vídeo que está circulando nas redes sociais. Como vocês viram aí neste momento do vídeo, quem está cantando é Alceu Valença, também um dos participantes da live do último fim de semana. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a reportagem que o G1 foi lá e deixou. Eu fiz aqui uma pequena reportagem para mostrar para vocês. Vamos ver. O Ministério Público da Paraíba, MPPB, instaurou uma notícia de fato para averiguar a informação de aglomeração durante a live Arraial do Safadão, que aconteceu neste sábado, dia 19, com participação de Juliette Freire, Alceu Valença, Israel e Rodolfo, entre outros artistas, na Vila Forró, na região de Campina Grande. Conforme o MPPB, a promotora de justiça que atua na área de saúde em Campina Grande, Adriana Amorim, confirmou a instauração de procedimento inicial de apuração de um fato. O Ministério Público da Paraíba quer esclarecer os fatos que chegaram ao seu conhecimento para adotar as medidas cabíveis, disse em nota. A assessoria de imprensa do cantor Wesley Safadão informou ao G1 que as pessoas que estavam no local foram todos testados. Entre aspas, era uma equipe de artistas convidados e de transmissão da live, além dos próprios artistas, inclusive tudo acompanhado de perto por todos os órgãos competentes como polícia militar e corpo de bombeiros supervisionando, fecha aspas, disse a assessoria. O comandante da PM na região, Alisson Valério, explicou que a equipe não teve acesso ao interior do Vila Forró, auxiliando apenas nos deslocamentos dos carros até o local que fica em uma estrada de barro na zona rural de Lagoa Seca. Entre aspas, não recebemos nenhum denúncia de aglomeração dentro da vila. A gente só soube pelas redes sociais no outro dia, fecha aspas, disse. O G1 tentou entrar em contato com a assessoria da Vila Forró, Juliette Freire, Israel e Rodolfo e Alceu Valença, mas até às 15h15min dessa terça-feira 22 não obteve resposta. Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil 2021, participou da live de Wesley Safadão, o Arraiá do Safadão, que também contou com as participações de Israel e Rodolfo, Alceu Valença, Itatiguel e Tirulipa. No evento, nenhum dos artistas usou máscara no palco ou manteve distanciamento social recomendado como forma de prevenção contra a Covid-19. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, segundo o G1, Wesley Safadão está sendo acusado de aglomerar na live. E aí, rapaziada, o que vocês acham disso? Vale a pena ressaltar que alguns tempos atrás o hotel Copacabana Palace, se eu não me engano muito bem agora, foi multado aí por fazer uma festa com aglomeração para mais de 500 pessoas, mas eu não sei se esse aí é o caso de Wesley Safadão. Como vocês viram ali também, na nota do cantor, ele deixou bem claro que todas as pessoas que participaram da live, seja ele as pessoas que iriam fazer a transmissão, artistas e tudo mais, todo mundo foi testado antes de estar realizando a live. E como ele também falou, os órgãos foram lá e acompanharam a live com a polícia militar e os bombeiros também. Mas como vocês viram também, o comandante da polícia militar local falou que eles não entraram lá dentro do evento e sim só acompanharam os artistas até o lugar onde iria acontecer a live. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham disso tudo? Deixem aqui embaixo nos comentários, poste um comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem aqui e eu espero vocês no próximo. E não se esqueçam de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui. Tamo junto! Tchau!